E para a nossa gente as oportunidades são nulas Novidades são bulas, para puxar não são burros, são mulas E seja o que for que tu engulas em viagens de norte a sul Que tu fazes com os teus rapazes para virem de pão rica fulmas Man, tu que nem sequer fumas Só foste posto no engoto para poderes trazer umas gramas Que nem era suposto que tu consumas Tu que nunca tiveste nenhumas necessidades Tinhas era vontade de estar em vidas noturnas Tipo em looks e urbanos Porque só no bloco é que rulas Onde há piranhas e gulas Onde por nobre que tu bulas Tem tropas e pitbulls A fazer questão que para o patrão Tu não quebres as rules, man Há que ter cuidado que a farda azula Das brigadas que andam espalhadas pelas nossas ruas Que as pingadas apontadas prontos para mais umas ruscas Mas cenas estão desmarcadas, desbocadas São esses filhas da putadeus Bocas de merda que só enervam um gajo E eu reajo com mais um charro de erva E com uma gata pedra O que é que eu acho É que esses manos para mim parecem comunas E eu estico com o dedo do meio E agarro as minhas bolas Só com as cholas inchadas Cagadas por não ter o meu knowledge E no começo estou cientes Cuidado mais parvo E para o presente eu não mento Ele já está ocupado E do meu lado não quer fake Nigas nem porcas feias Quero dreads do meu sangue Tipo migas e orelhas Mil e uma maneiras Eu noto falta de skill E nem que levanto-se as peneiras Eu passo por ti a mil E tu só rimas coisas estranhas Vó eu acho que estás senil A noite traz cabeças cheias Estás em ambiente hostil E for rio e sem manhas Porque eu sei o quanto apanhas Barras juntas já estão cheias Estás perto eu tenho banhas Anhas falas, boca aberta Passa exame, topo reto E com tanta barra dor Tô a benção Barreia cheias Realidade tão sombria Como fechar em holidays Eu já nem sei Onde é que vamos parar Em que mundo é que eu calhei Ou os espaços de um coelho Tu votam em papéis Não são fiéis Andam de quintagos Cheios de vales e aneis É pão, pão, cês, cês Veste vestir no cês Abre a boca que é a leis Se tu não fãs, cês, o fãs Vão igual a iludir-se, pães Vão para posse e ganhares Aça's what? Chegámos e viemos mudar esta merda E os tão invejados Que vão desejar a nossa queda Isso não interessa Somos verdadeiros soldados de guerra Senão-nos alto Mas sempre com os pés Ascentes na terra Na zona ambiente à beira Muita ferra, peso de safas Os pés querem a farra Conhecer novas caras Enquanto isso os bófins procuram barras Botas ou sacas Levem-te para a espada Mas tu não varas A cita faz falta Esta vai para a malta Que nos apoia e nos dá força Para chegarmos à ribalta Mas já no meio do mar Alguém salta para fora do barco Não sei se desistiram ou amaram Só sei que o holiday se foi fechado E quando falo disto Fico arrepiado Não brota dos freestines Longas caminhadas Sempre a matar vibes Em altas no ótimos a live Às vezes um gajo cai Mas tem que se levantar bro É assim a live Aça's what? No mic Este som está uma grande porcaria Não sei se é do beat Mas já vos ouvi cantar melhor Olá, se não me estás e se levanto Mixteque Se dá uma grande porcaria Não sei se é do beat Legenda por Sônia Ruberti